É sensacional a experiência quando você nunca leu certo título e você acaba pegando ele meio a cegas e gostando demais. Foi o caso desse Authority, o Omnibus. Ele não é um Omnibus tão recente assim, mas como eu só consegui ler ele agora, vou fazer o review para vocês, falar algumas curiosidades sobre esse material, o que você precisa ter lido para poder entender esse quadrinho e também se vale a pena e outras informações. Vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. E se depois desse review você ficar interessado em comprar esse quadrinho do Authority, eu vou deixar o link direto dele, caso não esteja esgotado, aqui embaixo na descrição do vídeo. Fique sempre de olho que caso esteja rolando algum cupom de desconto, alguma promoção especial, vai estar aqui embaixo também. Vamos conferir aqui o monstro. Bom, vamos ver como que está esse material do Authority, o Omnibus da editora Panini. Bem parrodão o negócio. Vamos ver a capa aqui primeiro, ó. Temos aqui com a equipe principal. Olha só aqui, júri-lealdade, se não, Authority, o Omnibus. lateral dele aqui. Mas aqui é uma sobrecapa, né? Não é novidade para ninguém, que quem faz parte, os grandes nomes que fazem parte, olha só isso, galera, desse título. E aqui atrás também, ó, temos a equipe. E aqui algumas observações, ó. Aqui nós temos a equipe principal, o Janis Parks, que é a líder, né? O Meia-Noite, é noite, né? Aqui saiu o Meia-Note, tá vendo? Um errinho aqui, então, nessa sobrecapa, que é um lutador, né? Nós temos o Apolo, que faz parte aí, parzinho com o Meia-Noite. O Rei do Sol, né? Temos o Doutor, um homem e habilidade para distorcer a realidade. A Engenheira, que é uma cientista, né? Com domínio da nanotecnologia. Nós temos o Jack Hawksmore, que é o deus das cidades, e a rapina aí, que é a super-humana. Vou tirar essa sobrecapa para a gente ver a sensacional capa que é do Authority. Temos aqui uma orelha nele também, os principais nomes, ó. Warren Ellis, o Mark Millar, Brian Hitch, Frank Quietly, na arte. Só nome de peso. E aqui uma artezinha, né? E olha só, essas sobrecapas aí com arte, eu acho um espetáculo. Olha que coisa linda, né? Às vezes a gente tira aquelas da Marvel e tem aquelas capas pretas horríveis, né? Aí você vê essa coisa linda, essa arte, é outra coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Espero que não saia mais capa preta. Capa preta é muito feio, muito feio mesmo. Não é frescura minha? Pode ser. Mas eu aposto que a maioria de vocês preferem essa capa aqui com uma arte do que uma capa feia preta, né? Olha, é uma imagem, né? Que ela continua aqui com todos os membros da equipe. E legal, né? Tira a capa dura, tem essa fitinha aqui, bem importante, pra você poder guardar, né? Onde você parou na sua leitura. Eu demorei três dias pra ler esse quadrinho aqui. Comecei ele na... quando que foi? Eu li um pouquinho ele no sábado. Depois eu li um pouco na segunda e terminei na terça. Essa é a minha leitura do Autority. Ele tem 984 páginas. O preço de capa tá saindo por R$ 389,90. Essas histórias de Autority, as primeiras, né? Foram lançadas no ano de 1999. Então a gente vê quem faz parte aqui do roteiro. O Roy Ellis, Mark Millar, Tom Payer, Dossely Young, Joy Cassie, Paul Jenks. E aqui na arte, diverso. Entre Brian Heath, Frank Quitely, em destaque. Vamos ver um pouquinho da arte desse Autority. Temos uma pequena introdução do Grant Morrison. Bem tranquilinha. Uma bela imagem aqui com a equipe. E já começa. O grande destaque de Autority é esses nomes aqui que a gente vê no primeiro, que é o roteiro do Oren Ellis, e a arte do Brian Heath, que foram os que inventaram, os que criaram essa equipe. Aliás, saiu aqui já, esse Autority, esse material, ele saiu mais recente, saiu em fevereiro de 2016, pela própria Panini. Tivemos outras reedições antes de 2016, mas a mais recente é essa. Só para vocês poderem entender, é interessante que os capítulos, a maioria deles terminam em quatro. Então aqui, um de quatro. Então depende de certos capítulos, a grande maioria tem quatro partes. Então é bem legal para você se organizar na hora da leitura. Agora eu vou explicar um pouquinho como surgiu essa equipe aí, o Autority. Em 1992, o Jim Lee, sim galera, o famoso Jim Lee, ele fundou a Weird Storm Comics. E um dos quadrinhos da Weird Storm Comics era o Storm Watch. E foi nesse Storm Watch que surgiu a equipe Autority. Então vocês têm que entender isso. E depois de um evento aí, que acabou matando quase toda a equipe do Storm Watch, a Weird Storm Comics foi adquirida pela DC Comics. E é aí que temos esse título desse Omnibus de Autority. A equipe tem uma certa ligação com os heróis da DC, participando até de algumas fases, mas nenhum herói aqui da DC aparece nessa principal. E na equipe, né, nós temos alguns sobreviventes do Storm Watch e mais alguns novos que foram inseridos para criar esse Autority. Lembrando aí, né, que o James Gunn, ele anunciou um filme que ele disse que vai ser épico do Autority. Então tem bastante coisa interessante para criar no momento que eu estava lendo isso aí. Eu fiquei imaginando como seria um filme e dá para fazer um negócio bem foda mesmo. Então aqui nós fomos apresentados à equipe, já com um grande evento. Uma verdadeira chacina em massa. Então o leitor, ele vai se familiarizando aos poucos com as características de cada herói. E já percebemos que eles atuam não de um modo 100% politicamente correto. Às vezes eles devem deixar de ganhar aí, sem morrerem, para salvar 200. Entenderam um pouquinho como que é o Autority? E não tem como não comparar alguns membros com as figuras conhecidas aí da DC e de outros heróis. Olha a nave deles, a balsa. Olha o monstro aqui, bonitão, né? Por exemplo, nós temos o herói, o Meia-Noite, que a gente pode comparar ele ao Batman. E também a gente pode comparar o Apolo, que é esse daqui, ao Superman. Por sinal, o Apolo e o Meia-Noite, eles são um casal. Então, um casal gay. Sem contar também, né? Essa mulher aqui, a liderança, vindo de um membro, de um sexo feminino. Ou seja, alguns bunda-mola aí, já vão se incomodar com esses fatores. Tem também aqui, deixa eu colocar mais pra frente, ver se eu acho mais alguma imagem da balsa. Olha só, esse aqui é o Meia-Noite, galera. Esse aqui é o Meia-Noite. Vamos ver. Uma imagem legal. Cadê da balsa? Ó, ó essa aqui, imagem louca. A balsa é o meio de transporte, né? Da equipe. É um negócio bem poderoso. Ela tem toda uma ligação com os eventos, como que ela transporta os heróis, o modo aí que ela voa pelas dimensões. É algo muito louco, que vocês vão entender melhor na hora da leitura. E pra quem curte a ação em grande escala, o título é um prato cheio. A grandeza das lutas é um dos destaques, sem dúvida, com diversas naves, artilharia pesada, e sempre com a terra correndo o risco. A HQ, ela brinca muito com o tempo e o espaço, tendo em vista que temos membros da equipe com 100 anos, né? Tem até uma terra paralela como inimiga, só pra vocês saberem. E não esperem um grande aprofundamento dos personagens. E sim, a pura ação é o destaque de Authority. Temos também uma parte aqui, um título com as histórias secretas da Coronel Janis Parks. Vale destacar a espetacular relação dela com o Hitler. E nessa fase aqui, nós temos o Mark Millar no roteiro. Então, essa parte aqui, essa interação dela nesse período de guerra, como ela conheceu o Hitler, como que ela foi a responsável pro Hitler tornar o que ele é, o encontro dos dois, é simplesmente sensacional. E quando o Frank Quartley, ele assume a arte, o leitor percebe que o grau de violência, olha aqui, ó, sobe bastante. Então, se preparem pra chuva de sangue. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente, aqui mais ou menos, ó. Vamos ver mais um pouco da arte do Authority. E a história, ela avança de um modo fantástico, com uma nova equipe, Authority, chegando no êxtase ao seu final e criando algo maravilhoso. Uma equipe aí com, digamos, proporções fictícias, né? Porém, mais real possível. São grandes eventos abordados em Authority, muita ação e o título excelente. Gostei, gostei muito. Isso aqui vai ficar como um dos tops os Omnibus que eu li. E temos aqui, ao final, alguns extras. Tem muito extra, não? Algumas galerias de capa. Nada demais. Mais uma arte. Que espetáculo, galera. Curti demais. Se você tá pensando em pegar um Omnibus de peso, historinha fechada, redonda, começo, meio e fim. Muito bom. Vai atrás de Authority, que eu não me arrependo nem um pouco. Vai pros meus tops aí dos Omnibus lidos e é claro que eu recomendo. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o Authority. Você curte esse título? Você vai pegar? Você já leu? Gostou ou não? Se inscreva no canal do HQzaço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí